É, trou, tom, ti Produção DJ W, ré-estouro, fé-lobo cachorreira Antigamente era um do tipo urano, quem viu? Agora é um do tipo seu mana, daqueles de mil Eu sei que vários investirão, uns meteram migué Viu que a nave não era santa, mas botou uma fé Desce do foguete geral 24k Vou de Adidas de mil que faz as meninas pirar Não esqueço das origens, humildade não tem preço Pros que acompanharam que hoje agora eu não conheço Em cima da cavaça que leva tudo é o tsunami Na madruga somos minhas e tu vai ver o que é pane Acelera, queima um pouco porque louco sai do lixo Brama no meu padrão só com o fio no meu gel Paga um sub-gode no pote, então respeita o moço Vindo o sofrimento, trocando a janta pelo almoço Agora que pode explodir o alto-falante, viu? A dez por hora percebeu que a fio acaba, viu? Vim te avisar, não sou touretu, mas a nave voa Tio sem gritar, porque a inveja desperta A toa se rebaixar, só se for dentro do que é sorento Vim te falar, não sou touretu, mas a nave voa Tio sem gritar, porque a inveja desperta A toa se rebaixar, só se for dentro do que é sorento Codinho azul no resumo, alto-falante, vento Paga um sub-gode no pote, então respeita o moço Vindo o sofrimento, trocando a janta pelo almoço Agora que pode explodir o alto-falante, viu? A dez por hora percebeu que a fio acaba, viu? Vim te avisar, não sou touretu, mas a nave voa Tio sem gritar, porque a inveja desperta A toa se rebaixar, só se for dentro do que é sorento Codinho azul no resumo, alto-falante, vento Vim te falar, não sou touretu, mas a nave voa Tio sem gritar, porque a inveja desperta A toa se rebaixar, só se for dentro do que é sorento Codinho azul no resumo, alto-falante, vento